Fala galera, Diego aqui começando mais um vídeo pro canal Jiu Jitsu Class. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, hein? Eu vou fazer um vídeo aqui rolando com faixa azul, tá? Ele tem 50 anos e eu vou rolar, ele é enjoado, tem uma guarda muito boa, flexível, é ruim de passar a guarda dele. Eu vou treinar sem fazer posições difíceis, eu vou tentar usar o máximo do básico do Jiu Jitsu. Passagem de guarda básica, raspagem básica e aí dentro do rola, quando as oportunidades aparecerem, no final, se acontecer alguma coisa legal, eu vou mostrar pra você. Qual o intuito do vídeo? Mostrar aqui, com posições básicas, você consegue fazer um rolinha legal, beleza? Então vamos que vamos, o Ed vai filmar aqui. Vamos lá Ed, vamos lá. Ed vai filmar. Vamos lá. Ed vai filmar. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal